Meus senhores, foi uma grande honra servir convosco. Estamos de regresso a casa. O tempo saberá julgar o nosso sacrifício. E a pátria saberá olhar para este momento, não como um momento de derrota, mas como um momento de renascimento. O menino de Tomás voltou. Não vais a sacar o meu pai, ainda não estou morto. Nossos rapazes voltaram famintos e humilhados. E o que é que esperava dos republicanos? A gente veio a formar uma equipa a sério. A quantidade de gente que morreu na guerra, que arranjássemos pessoal para formar uma equipa em Braga, e o Trinco e o Maranhão já íamos cometer suato. Eu sei que ainda é um gaiato, mas os tempos mudaram. Acabaram-se as brincadeiras e os jogos. O pai diz que eu tenho de ser o futuro desta família. Alguém tem de fazer qualquer coisa. A família Melo sabe ser ligada ao futuro deste país e quer continuar a estar. É apenas uma ideia a germinar aqui no Norte. Um golpe de Estado, portanto. Este movimento é muito mais importante que uma pessoa. A esquerda e a direita estão unidas na causa de defender este país contra um ataque anarquista. Monarcas, burgueses, mais católicos, quantos mais morrerem, melhor. Não, senhoras e senhores! Eu não posso encontrar forças vivas deste país. Vocês têm de levantar a voz para serem ouvidas. O que é que vocês querem? Casas muito importantes é acontecer no mundo. Para nós, os de Braga. Para nós, mulheres. Encontrei alguém que pode ajudar a nossa causa. António Oliveira Salazar. Os tempos exigem ideias novas. Salazar é um conservador. Nós precisamos de uma união nacional, antes que seja tarde demais. Braga está a mudar. E não estamos todos. Esses senhores do Partido Democrata, que lá em Lisboa decidem dos nossos destinos. Que sabem eles o que quer o Norte. Que sabem eles o que quer o país. Que sabem eles o que quer o Norte.